Alô Dinha Maria, Roberto Salles e Moral, galera do meu fã clube Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fobosa A gente vai, te dou um love que tu é fã É gostosinho, um sapadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo um bota e eu botando até de manhã Um love gostosinho, um sapadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo um bota e eu botando até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã, tira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz, toda fobosa A gente vai, te dou um love que tu é fã É gostosinho, um sapadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo um bota e eu botando até de manhã Um love gostosinho, um sapadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo um bota e eu botando até de manhã Música 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 Música